A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra sua aiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar Que tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão rindo o testemunho Que você irá contar Eu filmo a árvore e cortar Mas é o cheiro das águas E Deus minha vida restaura Aí quando Deus restaura Deus diz uma coisa pra gente assim Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Não, não Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno E já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus do Nazareno Eu sou Jesus do Nazareno Obrigado.